Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês, mano, hoje vai ter um reactzinho do canal do Filipe Airsoft, vou deixar o link na descrição, ó Filipe Airsoft, eu já fiz um react dos vídeos dele, Filipe is not a copy, you know that O canal do Filipe vai tá na descrição, se inscreve lá no canal dele quem puder, comenta lá, vim pelo join e tudo mais no último vídeo que ele postou Esse vídeo aqui é ele jogando only pistol, jogando só de pistola contra a galera e vocês sabem que ele joga demais, principalmente de pistola, né Então vamos assistir aqui o vídeo dele, e é isso, deixa um like pra você não esquecer Ah, e antes disso galera, é o seguinte, tá rolando um sorteio lá no Instagram, vou deixar o link na descrição De uma Neptune, Neptune 10, nova na caixa, com nota fiscal no seu nome, tá lá no meu Insta No Insta tá aí na descrição, só você ir lá e boa sorte, eu tomo agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Troquinha de mão dele é insana, né, até de pistola, coisa que eu tenho dificuldade, vem correndo Vou nem comentar quais são as pistolas que ele tá usando, vou deixar pros especialistas aí comentarem aí embaixo Nossa, olha a velocidade que ele atirou na esquerda ali, bicho O homem é brabo Olha Velocidade que ele fez a recarga O cara ali tá na Disney, ó, perdidinho Eita Ó Ele não fica parado, né, velho, a movimentação dele é muito insana, velho Ele não fica parado, ele vai buscando informação a todo momento, velho Ó, ele não vai ficar parado, ó Tá curando o cara Tá curando o cara, ó Fazendo a cobertura, já que não tem ninguém cobrindo ali Curou O cara tá de volta no game Ele não fica parado nas trocações, vocês vão ver Ele muda bastante posição Ó, ele não fica parado, velho Tomou também O cara tá curando ele Caraca A menina passou e não viu, não viu ele Não viu o cara curando ele, ó Ah, ela viu ele Mas ela não viu o cara curando ele Foi beitada Ó, a arma dela é bonita, velho É uma Uzi aquilo ali? Peraí que eu não olhei direito Parece uma Uzi com... Ah, não, eu acho que é uma Marui Acho que é uma Marui, se eu não me engano Mas o estoque dela é como se fosse uma Uzi Tomou também O estoque dela é como se fosse de uma Uzi Na real, ela é tipo uma Uzi a da Marui também, velho Se não for uma Uzi, né Só de pista, hein, galera Quanto a galera, ó Eu gosto, velho Olha que trocação insana e gostosa, velho Um monte de gente gritando Olha que confusão Eu adoro isso, bicho Isso é muito bom CQBzinho, gritaria Muita gente correndo é muito bom Olha, ele não para, ele não fica parado, ó Esse modo de jogo é legal, ó Toda hora morre um, nasce um Morre um, nasce um É muito bom, isso, velho Aí o cara voltou Já tem mais um para ajudar aí Essa aí demorou um pouquinho para recarregar Não é mentira, é mais rápido Mas mesmo assim foi rápido Se comparado com as minhas recargas, é claro Eu acho que ele vai movimentar Nossa, tomou na lata Ó, mexeu a posição, né Mudou a posição dele de exposição Ele sabe que o cara pode ter movimentado Porque o cara não está mais lá Ó A movimentação dele é muito fluida, ó Ele sabe que o cara viu ele ali Será que ele vai pelo mesmo lado? Parece que ele está tentando dar a volta Ó, aquele cara ali estava morto Que louco, mano Essa regrinha de cura deles, velho Nesse tipo de jogo assim Que é o jogo mais rápido, né É um jogo desenrolado Nossa Bem demais, tá Olha a galera gritando Aí, ó Não dá para parar Não dá para parar Ó Ele sabe que o cara pode estar marcando aquela posição Ele vai tentar dar a volta, velho Tem muita gente que você vê o cara numa posição Aí você continua indo na mesma posição O cara está só parado na esquina Esperando você aparecer, entendeu Então o que ele faz? Ele vê que o cara pode estar cravado Naquela posição Ele dá a volta Ele é muito inteligente jogando, mano É muito bom ver o cara inteligente jogando Ele deu TK É isso ali Se ele estava na Disney total, né, velho No pezinho Galera, tudo troca de mão lá Olha que legal Só equipamento top também, né, velho É bem incrível, velho Ver esses jogos No Japão, mano Viu, cara Nem se estressa de tomar um disparo de perto O FPS é baixo Não tem porque se estressar Tem isso de, sei lá Às vezes você rende o cara, velho Perde o... Sabe, tipo Perde aquele negócio bonito mesmo De você dar o disparo no cara Claro que a gente rende Para não machucar Mas Exatamente aí O FPS Por ele ser baixo Você não corre risco de machucar ninguém Ó, eliminou um de costa, velho Você vai eliminar uma galera de costa, velho Não tem jeito, velho Comunicação da galera Normalmente é muito ruim Então tem um cara marcando costa E ele pode ser que ele esteja marcando costa Sem nem estar mirando direito Na hora que você elimina ele, bicho O squad dele vai todo embora também Aí, o cara morreu Ele já sabe Pode ter um cara ali, ó Aí, ó Esse é o que eliminou o amigo dele, ó Isso é um... Menina? Caramba Reflexo Porque o cara não atirou E ele atirou Ah, e aí, galera O que vocês me falam dessa jogada aqui, ó Porque aí no Brasil Vocês vão falar que foi... Que foi... Como é que fala? Sai os dois, né? Cadê a jogada? Eu voltei? Nossa, agora eu não vou achar a jogada mais Meu Deus Agora eu não vou achar mais a jogada Enfim No Brasil é sai os dois, né? Que isso? Até envergulho, velho A menina até envergulho, ó Foi pra curar a escoliose dela, ó Oh, olha lá Ai, velho Esse estiro aqui é até envergulho, gente Olha lá Isso aqui é pra curar a escoliose Isso aqui é pra curar a escoliose Ai Ai, meu Deus Se eu estivesse no jogo Eu não ia aguentar, né? Eu ia começar a rir Eu ia morrer também Ah, é muito bom, mano Airsoft é muito divertido, né? Como é que tem gente que se estressa com isso O negócio é 100% diverso Olha o tamanho do... Que isso? Nossa O que é isso, gente? Viu que o cara tá indo por um lado, ó Vai pelo outro Porque às vezes tem um inimigo Aí o inimigo tem que lidar com os dois Galera vê o cara indo por um lado Ele sai correndo junto com o cara E atrapalha o cara, bicho É incrível a quantidade de vezes que isso acontece O cara tá indo por um lado Se você não pode ajudar Não vai não, velho Eita Os caras não avançaram Olha o meu fimeiro aí Você tá desfalecido A arma detravou Olha os equipamentos bonitos, velho Esse é do Speed, olha o equipamento dele Como é que ele segura Bem demais E a galera joga brincando, ó Diverte Mata o outro Até pelo estilo de jogo também, né, velho Zou o cara Às vezes o cara é brother dele Isso aí é uma coisa meio John Wick Uma coisa meio nonsense pra mim Mas é legal de assistir Mas pra jogar eu não faço isso, não Faço isso nonsense Acabou o gás, eu acho, hein Ou tá acabando Acho que quando pega na cabeça Nossa, que susto, velho Eu acho que quando pega na cabeça Ele se elimina o cara de vez, entendeu E o cara não volta pro game Eu acho que é isso Isso é legal, né, velho Que você tem que criar as estratégias, né Caiu a GoPro na cabeça dele O bicho Aí colocou de volta Que joguinho gostosinho, mano Vocês curtem, mano Jogar uns gamezinhos assim Uns campos assim Pô, eu ia me divertir a cabeça Eu ia morrer demais Mas ia me divertir a cabeça E olha como é que a galera Repara que ele atirou só em um O outro tava sendo curado E o cara que tava sendo curado Não revidou Às vezes o cara que tava sendo curado Revido e fala assim Não, o cara já me curou já Então olha que legal a honestidade O cara deu só um O outro continuou lá Mano, isso é muito legal Eu adoro assistir esses vídeos Dessas culturas ambientais Dessas culturas orientais Porque a galera é muito respeitosa, velho Eu acho muito legal isso, velho Eu quero muito que o Airsoft no Brasil Chegue nesse nível, velho Do respeito, sabe Acima de tudo Da diversão Do companheirismo, sabe De aí, ó Tomou, tomou, velho Então A gente vai chegar nesse nível ainda, mano Se Deus quiser, bicho Olha o cara Mexendo ali na paradinha do braço dele Eu não sei como é que funciona isso Alguma coisa que fica apertando, ó Olha lá Claro que ali também tem os zoners e tudo mais, né Mas Eu não vi nenhum até agora, bicho É incrível isso Só trocando a bandeira Trocou Aí, tomou, tomou, velho Ele tomou também O cara tava chegando no objetivo ali Se o cara Elimina ele ali Não morre de vermelho E poderia eliminar os outros E colocar a bandeira da cor do time dele Mas o que que tem, mano? O cara foi honesto Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem lá no canal dele o resto Tá? Até pro vídeo aqui não ficar muito extenso O canal dele é o Filipe Airsoft Vai tá na descrição Vou deixar pra vocês E, cara, comenta aí o que vocês acham desses jogos na gringa, mano Eu me surpreendo muito, velho É muito legal ver a galera jogando A honestidade dele Os equipamentos são bem interessantes No Brasil também No Brasil eu acho que tem muito cara muito bom Os caras que jogam que são muito bons, sabe? Mas eu acho que às vezes o jogo falta um pouco de De pensar Pensar no próximo, sabe? De você ter a empatia De querer que o jogo do cara seja tão legal quanto o seu, mano É uma opinião minha Comenta aqui embaixo o que vocês acham Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, tá? Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau